Para fazer uso da palavra da tribuna, deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Quero falar com todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, senhores, nessa pandemia é fato que muitos de nós, aliás, todos nós, estamos abrindo mão de muitas coisas. Mas se há algo que não podemos abrir mão, é da nossa liberdade. E que ela vem sendo suprimida há muito tempo, suprimida por alguns prefeitos e governadores irresponsáveis que decretam lockdown, mandam ficar em casa, fechando postos de trabalho, desempregando pessoas. Mas agora vem um projeto para essa casa que é fatal contra a nossa liberdade. E eu venho mais uma vez aqui para falar a respeito do projeto de lei 16.74 de 2021. O requerimento de urgência está pautado para essa semana, talvez hoje. Um projeto que, no seu artigo primeiro, fala que ele é para um controle de surtos e pandemias. Balela! Mentira! Trata-se de um projeto para controle social. E não tem ninguém aqui contra a vacina, não. Pelo contrário, o governo tem se esforçado para a aquisição de vacinas. Eu mesmo sou autor de um projeto aprovado nessa casa, projeto de lei 1208, para estimular a iniciativa privada a investir para produzirmos a vacina nacional. Mas ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Deve ser estimulada, mas jamais obrigatória. Esse projeto é uma excrescência. Traz aqui que o certificado de imunização de segurança sanitária poderá ser utilizado para suspreender ou abrandar medidas profiláticas, leia-se, preventivas, restritivas de locomoção ou de acesso de pessoas a serviços ou locais públicos ou privados. Esse projeto torna a liberdade uma exceção e a restrição de liberdade uma regra. No seu parágrafo primeiro, inciso primeiro, fala que o titular do passaporte sanitário, desde que esteja portando, não poderá ser impedido de entrar circular ou utilizar qualquer espaço público ou privado. Vejam a gravidade desse projeto. Ninguém pode ser obrigado a fazer uma vacinação que ainda é experimental. Esse projeto parece que ele veio direto da Coreia do Norte. Por isso eu digo para vocês, senhores deputados e deputadas, não votem favoráveis a essa urgência, não votem favoráveis a esse projeto de lei que é um exemplo de totalitarismo que está sendo pautado aqui na Câmara. Digo não ao PL 1674 de 2021.